O que é isso? Eu tenho medo de machucar barriga. Você tem medo de tudo? Tenho. Mas eu vou encarar o desafio. Home é homem, é isso aí. Então, beleza. Falamos com todo mundo aqui. Vamos para a primeira. Taiguara, pode jogar água. Você tem. Atenção, vai. Olha com a bolinha e der o sinal. Você vai, tá? Acerta a piscina. O sinal vai se... Dá uma abaixadinha. Embala, para dar um embala. Boa sorte, tá? Pode ir. Nossa senhora. Boa sorte, Boa sorte. E vamos. Fandou bem, mulher. Parabéns. Boa, Tassi. Conseguiu afogar o ganso? Para! De cozaco. Tira o tênis, vamos embora, Ana. Vai lá. Rebenta, hein, mulher. Você viu o impulso que a Tassi na deu, certo? Tá, ó. Sai, Guará. Joga água! Aquele sinal você vai, hein? Aquele impulsinho de leve pra... Se não for, eu vou empurrar. Vamos ver se você consegue afogar o ganso. Vamos lá. Pé nas costas, vai. 3, 2, 1. Pode ir, pode ir. Aí, foi, foi. Vai rápido. Vai, vai, vai. 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 Calma, down, the track is this. You're such a delicate wrist. And if I can't let a twist. Something to hold and I'll lose my grip. Will I find something in there? To give it just what I need. Another reason to bleed. Deu cacau, é a visita. Ô, Pedro. Deixa eu vazar. Deixa eu vazar. Temos uma presença ilustre ali. Boa, Ana. Mandou bem, mandou bem. Conseguiu afogar o ganso. Agora ela, a mais desconjuntada que tem. Tomara que bata as cordas vocais na água e fique muda. Tira a ferradura. Não vai comer grama também. Segura o ganso, segura o ganso. Calma aí. Joga água. Aquele embalinho e vai embora, tá? Ai, eu tô com medo. 3, 2, 1, a hora que você estiver pronta, pode ir. Eu não consigo, gente. Vai. Só dá o embalo, Babizinha, vai. Vai cair no preto. Ah, mas assim você não vai nem chegar lá, Babi. Você não vai nem chegar lá. A ódio que tá me dando de você, Babi. Juro por Deus, é. Se eu te empurrar, vai ser pior. Você vai varar o negócio e vai cair com o pescoço. Vai ficar paralímpico. Vamos junto. Vai. Vai, vai, vai. E a calvície que tá começando ali já em plenos 22 anos de idade. E aí, Babi. Nicole, com você agora, afoga o ganso bonitinho, hein? Vem aqui, tira a bota. Daqui a pouco ele vai cair e vai almoçar aqui, bola. Se ficar de 4, irmão, vem os caras lá, sai o diabo. Preparada? Não. E agora todo mundo conseguiu afogar o ganso, certo? Tá com você agora, Nicole. Vamos abrir, Igor. Vou vendo os tal de quem não tá bom. Joga água. Parece um batráquio, vai. Assim não, Nicole. Assim não vai. Ai, que bosta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Preparada? Vai doer? Dói? Vai, Ju. Você aguenta coisa bem mais pesada que isso. Tá com parmesão no tênis? Ah, para, Boca. Eu sou cheirosinha. Você é? Tá com cheiro de vaca noca. Eu sou cheirosinha. Joga água. Juju com a sua bela lomba gigante, dura. Eu quero ir com calma que eu tenho medo. Tá, pode ir, Juju. A hora que você quiser. Vai, vai. Se atira, se atira. Pra frente. A hora que você quiser. Ela deu com a cara na porta da piscina. Olha a sem franja, a desgraceira que é. Olha o tamanho da festa. Isso aí se dá. Ela bateu mal, a trinteira. Olha, tá sangrando. Tá sangrando. Tá, tá sangrando, Zé. Ah, não fica, Zé. Que coisa. Então agora só sobrou, né? Vai até a... Fala pela lá, bola. Vamos lá. Bolina, tira o dedo. Boa, Juju. Acidentes acontecem, né? Cuidado. Pra não quebrar o ombro. A hora que cair de lado. Quebrar uma perna. Sai gravando aqui. Acabou de falar? Não. Você é. Obrigado. Obrigado. Tomara que fica na posição. Tem que sair daqui pro hospital. Não solta o ganso. Vai. Tem, dois, um, foi. Caraca, velho. Vai, chata, metina. Fecha a perna. Ah! 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 Não machucou nada. O que você falou com as pernas arregaçadas, né? Conseguiu afogar o ganso. Parabéns. Vamos encerrar no meio dos negocinhos do pica-pau ali? Não, vamos sim. É legal. Não tem nada de legal. Muito bem, rapaziada. Essa foi mais uma sensacional prova. Como afogar o ganso. Você viu que as meninas têm a manha de afogar o ganso. Certo, Bolinha? É. Até a semana que vem. Valeu. Uh! Aê!